Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera, estamos aqui para trazer mais um hotdog para vocês, boladão, beleza? Estamos aqui e a gente vai começar a zoeira, vai começar a zoeira aqui, mano, já nasci aqui, não sei onde eu estou, eu não sei, não faço a mínima ideia como que eu vim parar aqui em cima da última vez que eu joguei, eu não me lembro de ter parado aqui. Onde é que eu estou? Se afasta, qual foi? A senhora para mim é uma apadia. Me agrediu, me agrediu, vou chamar a polícia, vou chamar a polícia porque ela me agrediu. Aí ó, a polícia chegou para você aí ó, me bate de novo agora. Vê se fica esperto. Toma aí ó. Fez nada? Você me bateu. Isso, vai para a vala. O que se faz é que se paga né minha querida. Vamos montar nessa motinha aqui ó e vamos partir para a cidade mano, que eu não sei que eu vim parar fazer aquele negócio aqui mano. Vambora lá para a cidade mano, que lá vai ser o fervo, lá que vai ser o fervo, lá que a gente vai fazer a baguncinha. Ação geral mesmo, entendeu? Aqui, a gente iniciou ali, então já comecei a gravar logo. Mas vamos embora para lá mano, bora para lá. Vim aqui na lojinha de roupa aqui mano, vamos ver se a gente consegue colocar um estilinho mais, mais da hora aqui nesse carinha aqui mano, que tá brabo. É verdade. O que que eu faço? Morre diabo! O que que eu faço? Esse cara é doido, do nada ele. O que que eu faço? Vamos ver aqui, vamos ver o que que a gente pode colocar para o nosso personagem aí mano. Parte de cima ó, olha aí ó. Vamos ver. Caraca, só tem roupa brega aqui hein véi. Vou colocar essa aqui do gatinho mano, do gatinho ficou da hora. Bonito demais. Ó um palhaço, vou deixar essa aqui que fica igual um palhaço mano. Bonito! Olha essa botinona aqui ó. Nossa, agora sim ele tá igual um palhaço. Caraca doidão. Ficou na estileira hein. Olha aí. Vou deixar essa touquinha aqui. Pelo menos a touquinha tem que ser mais bonitinha. Óculos, tem vários né mano. Aí, joga assim ó. Acabou mano. Agora sim ele tá no estilo mano. Agora sim ele tá no estilo, olha aí ó. Uhuuu! Cadê o cara que tava aqui para a gente pagar a conta? Não sei. Vou embora sem pagar então mano, o cara não tá aí mais. Vai! Cuidado de atropelar aí ô, cuidado de atropelar aí. Vai se f*** ele, vai tomar. Mano. Tá se achando f***? Não. Que isso p***? Não quero bater em você, não quero bater em você. Vai ter PM né? Não interessa. Ó, vai tomar pipo. Aqui ó, toma aqui pro que eu consegui. Vou falar em sobrar, vou... Desculpa. Não, não vi direito. Pô, que porra foi essa? Na cabeça. Pô, o dia nem começou mano, mas eu já fui derrotar já umas seis vezes. Olha quem tá chegando aí ó. Tomou aí. Partiu. Eita mano, que isso? Começou o tiroteio. Que isso, que isso, que isso? Você nunca vai sair dessa porra vivo! Passeiro! Caramba, rolou o tiroteio de nada mano. Chama a polícia! Chama a polícia! Chama a polícia! Caralho! Vai da merda mano. Olha a polícia chegando aí. Matei uns dois aqui. Matei uns dois aqui. Puxei as duas, só atirei nos dois. Eita, explodiram o carro ali, velho. Ih, parceiro, ó, polícia, polícia. Chava por mim. E aí, polícia? Tô sentindo tudo. Lá vem a porcada! Que matriz! Ah, morre! Filha da porca! Que merda! Ei, ei! Alguém não me deu! Que merda na área! Não é uma marina, não! Não! Vá, vou te matar agora! Vá, vou te matar! Vou te matar! Não tem nada, rapaz, eu tô fazendo nada. Aham. Vambora, agora vamos meter o pé aqui que a gente já fez muita treta aqui, velho. Treta! Pegar o carrinho dos bandidos aqui, mano. Olha, entrou pela janela. Caraca, olha o tamanho da batata, velho. Nossa. Vai embora! Alguém me salva! Ó, comecei a dançar e ela gostou. Que fantástico! Comecei a dançar e ela começou a gostar. Lá, 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 ó. Mentira! Cara, que foda! Ai, meu Deus! Chega! Abandonou! Ai, meu Deus! Tira o escorpião do bolso! Que isso, pô? Vai dizer que você dança melhor aqui, ó. É claro! Tá em telefoninha, ó. Escreve um textão no Invite. Babaca! O babaca é você, mano. Tá querendo começar a brigar? Porque alguém tem que te dar uma lição. Seja a pessoa que for, se me atacar, eu vou atacar. Toma. Cadê a lição? Você tem muita coisa. Vamos te matar agora. Vamos te matar. Alguns momentos depois... Olha o cara ali em cima ali, olha lá. Cheirador de calcinha. Cheirador de calcinha? Qual é, doido? Tá me tirando? Ah, o cara da ambulância tá ferido. Não tem graça. Socorro! Olha, 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 olha. Eita, o cara teletransportou aqui pra fora. Olha ela aí, ó. Olha ela aí, ó. Tudo começou por causa dela. Sério? Que isso? Arrasou! Arrasei? Então vai, toma de novo aí, ó. Toma. Toma. Mas f*** é, f***. Você tem uma língua gigante. Ah, que bom que eles deixam você sair um pouco da cadeia às vezes, né? Lógico que não. Meu irmão, tá me tirando de bandido? Cala essa tua boca. Tá procurando confusão? Tô? Não encosta a mão em mim, não. Vou chamar a polícia. Eu falei, mano. Eu não encosto a mão em ninguém. Os pessoal ficam encostando a mão em mim, eu vou chamar a polícia. Seja a pessoa que for. Ei! Você! Pare parar aí mesmo! Fã, sério? Achei ruim? Ei, você! Pague aí, não se mexa! O cara tá parado! Inocente? Inocente? Pega a viatura! Pega! O cara fugindo aqui, ó! O cara fugindo aqui, ó! O cara fugindo ali, ó! Pega, 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 pega! Me derrubaram aqui, ó! Magabundo! Cara de pau! Querendo ir embora? O cara... Fica a mão os cara agora! Fica a mão os cara pra passar ele aqui, ó! Vai passar! Vai passar os cara! Vai passar! Vai passar! Isso! Cadê os cara? Cadê os cara pra passar ele? Ah... Dá licença! Os cara vai vir te passar, parceiro! Você tá pensando aí? Os cara é... Os cara é... Os cara é... Fica a mão! 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 Que toideira é essa? Tá que precisa... Tinha uma pistola, mano! Eu sou ladrão, rapaz! Perdeu o táxi, parceiro! Vai! Não! Meu veículo, não! Meu veículo... O que pensa que... O que é isso aí? Tô com a boca do pobre aí, ó! Tiro, tiro, tiro! Olha lá! Olha lá! Cadê? Alguém agindo estranho! Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? A gente tem que encontrar o H Não sei o que acontece, não. Burrice. Ah, são hackers em potencial aqueles ali, mano. Olha lá na frente, olha lá na frente. Eu quero que você tenha luz e a cega não estou em dois. Você não quer dar uma sacada, velho? O maluco é brabo. Pontei, ordinário. Era um play, era um play, mano. Era um play. Se fodeu. O cara era player, mano. Estava online aqui. Olha lá, saiu da sessão. Tomou uma bolada de negócio na cara. E ficou garoto. Era um play, era um play. Conseguimos, conseguimos. Bora, só na... Olha as quicadinhas. Empolgante. Vou passar aqui para dentro, na metade. Eita, porra. Na metade, o estilo vilena passou por dentro. Puta, caramba. Vou entrar ali também. Caralho. Ai, meu moço! Ei, será que... Bom, eu não sei o que estou dizendo. Mano, tem demência? Não sei. Quê? O que é que ele cara está correndo? O que é que ele cara está correndo ali, mano? O que esse cara está correndo, mano? Ele está vermelhinho no mapa. Ele é ladrão? Ele é ladrão? Ele roubou alguma coisa? Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Se ele roubou, mano. Se ele roubou, vou pegar ele agora, parceiro. Toma, o que você tinha aí, parceiro? Ah, ele estava armado, doidão. Aqui, o cara estava armado. Não sei por que ele estava correndo, né? Mas ele estava armado ali. Isso aí é por sofrimento, que eu não se tenho vergonha na cara de se tratar de mim. Galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa aquele like pesado. Se inscreva aqui, se não for inscrito, beleza? E se quiser mais hot dogs, mano, é só colocar aqui embaixo aqui que eu vou... Nos comentários que eu vou estar trazendo para vocês, beleza? Tamo junto, é nóis e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri